A floresta amazônica é a maior extensão de floresta tropical do planeta. Existem três tipos de florestas tropicais. A floresta boreal, a floresta temperada e as florestas tropicais. Do ponto de vista das florestas tropicais, a extensão é muito importante para você manter a biodiversidade e os serviços ecossistemas que a floresta mantém. As florestas tropicais da Ásia e as florestas tropicais da África já são muito mais fragmentadas por causa da população, por causa da menor extensão, do que a floresta amazônica. Então, para garantir estes serviços ecossistêmicos que a floresta amazônica mantém, a sua área é absolutamente fundamental. Por isso é que temos que reduzir o desmatamento para manter os serviços ecossistêmicos que a floresta amazônica fornece. O mundo em aquecimento, que é o que está acontecendo atualmente com as mudanças do clima, que afetam o planeta todo, quem tem um ativo florestal como floresta amazônica, que pode ser dito como um grande armazém de carbono, que, se perturbado, agravará essa mudança climática, eu posso dizer que é um país abençoado não só do ponto de vista ambiental e social, mas também do ponto de vista econômico. Manter a floresta amazônica num cenário futuro de aquecimento significa manter um ativo econômico que terá uma importância grande para prevenir grandes prejuízos no futuro. O Brasil tem essa chance com a Amazônia. Ao fazer a proteção da Amazônia, ele poderá gerar ativos econômicos que permitam que você tenha o uso sustentável da floresta, que você permita vender serviços ambientais e você permita que as próximas gerações conheçam a maravilha e a beleza que é a maior floresta tropical do mundo. Balbina sempre foi considerada, de algumas décadas para cá, tem sido apontada como um péssimo exemplo de hidrelétrico, de empreendimento, chamemos assim, porque deslocou populações tradicionais indígenas, que gerou mortalidade de peixes massiva e vários outros efeitos que já haviam sido relatados. O que nós temos verificado agora com um crivo mais fino é até quanto os efeitos dessa hidrelétrica ainda se mantêm em curso. E, para isso, nós estamos avaliando um componente dessa área que não havia sido tão profundamente analisado anteriormente, que é a parte ajusante. Então, essa parte ajusante, ela tinha um pulso de inundação, um rio com pulso de inundação regular, com período de águas baixas, águas altas, e ao longo desse rio se estabeleceram comunidades de árvores há muito tempo. Essas árvores viviam porque, em algum período do ano, a água era retirada do lugar pelo próprio ciclo hidrológico normal do rio. O que aconteceu, que nós verificamos agora, é que, com a regulagem que vem sendo praticada pelo empreendimento hidrelétrico, houve um achatamento da curva com os níveis mais baixos sendo constantemente inundados, quase um metro acima do nível anterior e mais ou menos um metro abaixo do nível superior. Então, o que nós estamos verificando para a vegetação é a mortalidade massiva das árvores das porções mais baixas e a entrada de árvores da terra firme nas porções mais altas anteriormente colonizadas por árvores típicas desses ambientes. Então, isso altera a biodiversidade local, altera a composição florística e também o banco, por exemplo, de sementes disponíveis para peixes que utilizam os frutos dessas florestas alagáveis em suas dietas. O funcionamento biológico da floresta produz um determinado tipo de características que fazem com que a própria floresta controle o clima sobre ela. A floresta controla o balanço de energia, fluxo de calor latente, fluxo de calor sensível e a floresta controla o vapor d'água e os núcleos de condensação de nuvens que vão intensificar o ciclo hidrológico. Então, basicamente, o próprio funcionamento biológico da floresta controla o clima sobre a região amazônica. E isso só é possível se você tem uma extensão muito grande porque se a floresta for fragmentada, ela deixa de ter essa propriedade. Na verdade, nós temos que criar um desenvolvimento sustentável que seja compatível com a biodiversidade e não o contrário, porque a biodiversidade está aqui, ela já existia muito antes da nossa vinda, muito antes da região se tornar, de certa forma, a última fronteira de acesso a bens e produtos. Então, nós temos que considerá-la nesse contexto. E uma maneira que nós temos para dar valor a essa grande floresta de maneira quase que imediata é reconhecer que a floresta é um grande processo de irrigação. Se nós colocarmos dessa forma como a ciência vem mostrando, nós podemos dizer o seguinte, a alimentação que é produzida no Brasil, tanto agora quanto no futuro, ela dependerá desse sistema gigante de irrigação que é a floresta sendo mantida em pé. Fim, Fim, Fim. Fim, Fim.